Leilão do Gado em São Lourenço do Turvo. A tradição é mantida há muitos anos. O Hospital de Amor de Barretos conta com essa ajuda. Na festa de domingo, dia 20 de novembro, não foi diferente. Famílias inteiras compareceram e se deliciaram do famoso churrasco feito pelos organizadores. Logo no início da festa, um susto. Uma rajada de vento que durou poucos minutos. Assustou os vendedores ambulantes. Mas no fim, tudo deu certo. No salão de festas, famílias inteiras reunidas saboreando delicioso churrasco feito com muito carinho. As churrasqueiras cheias de espetos para servir os presentes. Pouco tempo depois, mais um susto. Bregado pela natureza. Chuva e vento fortes. Mais uma vez, atingindo em cheio os vendedores ambulantes. Mais uma vez, questão de minutos e tudo volta ao normal. Wilson Tozete, um dos coordenadores do evento, falou da festa e do famoso churrasco. Tozete, mais uma vez, um sucesso, né? Eu estava até pensando, o ponto alto dessa festa é o leilão. Mas quando se fala em churrasco, ninguém faz igual. Não, com certeza, né, Beto? Eu falei que nem eu falei ontem. Aqui é no espetão, não é espetinho, não, Beto. Aqui a coisa é grande que você filmou aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Tá bom? Começou agora o leilão que você está vendo ali. E vamos esperar o povo chegar um pouco mais tarde, um pouco mais para vir aqui na barraca ajudar nós, né? Lembrando que toda a renda vai ser revertida ao Hospital do Amor de Barretos, como sempre tem acontecido. Sim, Beto. 100% da renda toda era doada ao Hospital do Câncer de Barretos. O leilão é 90 dias de prazo, né? Quando faz, todos os lugares fazem isso. Mas é 100% da arrecadação aqui, toda ela doada em prol do Hospital do Câncer. A gente já acompanhou várias edições. Muita gente arremata e devolve o bezerro, o boi, para ser leiloado novamente. Isso é muito legal. Isso é uma participação de fé e uma participação de ajuda, né, Tosete? Sim, Beto. Doado? Temos 48 animais doado. Já está doado. Aí tem aquelas pessoas que vêm na festa, arrematam e devolvem. Está leiloado de novo. Então, é uma arrecadação, se Deus quiser, vai ser muito boa em prol do que outros. É um local muito gostoso, né? Famílias inteiras vêm aqui, ficam tranquilos. Apesar do calor, mas o que vale é a festa, né? Sim, o calor está muito forte. Você não tem como é melhor ficar dentro da cama na fria, né? Mas o pessoal vem para ajudar, né, Beto? Tem que sair de casa e largar as panelas de lado. Hoje, vim para o turvo, que o pessoal está vindo aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. É uma arrecadação que a gente faz com tanto amor. Há semanas, semanas trabalhando para fazer essa festa. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. E mais uma vez, o Leilão do Gado, em São Lourenço do Turvo, contou com a participação e todo o apoio do Centro Paulista de Comunicação. Saudades FM, TVM, Jovem Pan, estiveram presentes no evento, que foi mais uma vez um sucesso. Mais um evento com a marca também da Rádio Saudades FM, né? Quando soubemos que a comunidade aqui de São Lourenço do Turvo estaria aí realizando esse evento junto com o Hospital do Câncer de Barretos, nós do Grupo Centro Paulista não medimos esforços e montamos toda a nossa estrutura, todo o nosso jornalismo também da Rádio Saudades FM, TVM, estiveram presentes. E com certeza é uma festa que vai marcar muito e vai ajudar muito também o Hospital de Barretos. São muitos anos participando, é gostoso, né? São Lourenço do Turvo é muito acolhedor com as saudades com a TVM. Com certeza, né? Mais um ano a gente presente nesse evento, nessa festa tão especial. O que deixa a gente mais contente é saber da solidariedade, né? Do povo aqui de São Lourenço do Turvo. Um povo muito acolhedor, um povo que ajuda ao próximo e com certeza tudo que foi arrecadado aqui será muito bem utilizado no Hospital do Câncer de Barretos. Churrasco é uma delícia, né? Ah, churrasco é o que não falta, né? Aquela cervejinha gelada também. E também a banda, também a banda nossa, também que vai estar se apresentando por aqui nessa festa tão especial. Com certeza um evento que vai entrar para a história. No salão de festa, o público se deliciava. A chuva fez com que o clima ficasse bem mais ameno. E a festa continuou. O leilão de prendas não parava. A todo momento, os presentes arrematavam as prendas sempre pensando, em primeiro lugar, ajudar o Hospital de Amor de Barretos. Leilão do gado. A maioria dos bezerros e novilhas eram arrematados e devolvidos para serem leiloados novamente. A participação do público em geral vai destinar ao Hospital de Amor de Barretos mais de 170 mil reais. E para encerrar mais um grande leilão de gado em São Lourenço do Turvo, som ao vivo com o Grupo Nós. Música 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 Legenda Adriana Zanotto